Salve galerinha do YouTube, vamos finalizar aqui o nosso joguinho de cartas, a gente deixou ele assim né, exibindo as cartas de forma aleatória, fazendo o giro, todas as cartas aí, a gente reseta e vem uma sequência diferente, belezinha, vamos continuar então. Vamos finalizar né, esses dois vetores aqui a gente não vai usar, eu vou remover eles, no lugar aqui eu vou criar duas variáveis para contar o número de tentativas né, e acertos, também vamos colocar os pontos aqui né, score e o high score, que é o record, começar ele com 800 e uma variável chamada imgmodo, deixa eu mostrar aqui, vai ficar aqui os pontos e os acertos né, ok. Beleza, aqui embaixo do draw, a gente vai criar uma função chamada conferir, ela que vai fazer a conferência aí se a gente terminou o jogo, ou se achou par, etc. Ela vai receber uma variável de título inteira, chamada index, qual carta que a gente está selecionando no momento né, fazer um contador aqui, para as 18 cartas, e a gente vai verificar o seguinte, primeiro, primeiro se o index é diferente de i né, porque a gente vai comparar se é a carta par, então o par não pode ser a mesma, tem que ser diferente, se a carta i estiver diferente e a carta par for diferente de menos 1, o menos 1 vai ser quando a carta já é par, então beleza, se aconteceu isso, aqui dentro a gente vai verificar mais uma condição, se o i for menor que o index, e o nosso card par mais 9, for igual ao card par do index, foi escolhido né, e a gente está verificando, se isso aconteceu, a gente vai fazer o que está aqui embaixo né, quer dizer que foi encontrada a carta par, a gente vai aumentar os acertos, acerto mais mais, vamos passar essa carta par para menos 1, ela não precisa mais ser verificada né, ela está guardada ali, a carta index também vai passar a ser 1, que são duas cartas que vão ficar como verificadas, agora beleza, caso isso não aconteça, que é o else né, vou colocar uma outra condição aqui, se a card index for verdadeira, a gente vai colocar tentativas, mais mais, a pessoa tentou e não acertou né, vamos colocar um delayzinho aqui, e vamos ativar o CLK da nossa carta i né, ela vai virar de novo, aqui em cima eu vou criar uma variável boleana, chamada win, ela vai verificar se todas as cartas foram viradas, vou colocar aqui, confere a vitória né, se todas foram viradas a gente ganhou, então o win que era verdadeiro, vai continuar sendo verdadeiro, agora caso eu tenha uma carta virada, uma carta de costa, significa que eu não ganhei né, ainda falta 1, vou passar o win para falso, e vai continuar o jogo, ele vai verificar as 18 cartas, beleza, acabou ainda não, agora se venceu né, se o win for verdadeiro, quando ele chegar aqui embaixo, todas as 18 cartas são verdadeiras né, a face delas estão viradas, a gente vai decidir o que vai fazer depois, vou colocar um timer aqui de 1 segundo, essa é a função conferir, agora vamos aqui embaixo, no virar card, a gente vai chamar a função conferir né, toda vez que virar a carta, a gente vai querer conferir para saber se acertou ou não, vamos passar o giro para falso de novo, depois eu vou explicar, basicamente é porque, a gente vai virar a outra carta, e ele precisa verificar outra vez se o giro é falso ou não, vou testar aí, se eu achar uma carta par, ela tem que parar de girar, belezinha, joia joia, achei o par, e parou, vamos ver se eu acho mais uma, beleza, achei mais uma, agora tem um detalhe, se eu começar de baixo para cima, vai dar um problema, quer ver? belezinha ó, de baixo para cima não funciona, me deu um erro, isso porque, eu estou verificando se o i for menor que o index, ali no caso, o i é maior que o index, então vou fechar isso aqui, vou colocar o ou, ou se o i for maior que o index, e a nossa carta par, menos nove né, que a gente vai contar nove cartas para baixo, se ela for igual ao index, ponto par, quer dizer que a gente achou o par também, ok? é, tem que ser de baixo para cima, de baixo para cima, belezinha ó, já deu certo aqui, vou achar mais uma aqui, belezinha ó, funcionou também, deixa eu ver se eu não estraguei, a outra forma, belezinha, está funcionando dos dois jeitos, joia joia, agora a gente vai tentar pôr os acertos aqui né, vamos criar uma função aqui chamada textos, vou colocar a maioria dos textos aqui dentro né, mas é o seguinte, aquela nossa variável lá, imageMod, se ela for igual a zero, vai fazer o que está aqui dentro, ela é zero né, não demos valor nenhum para ela, vamos exibir um texto na cor branca, no tamanho 24, vamos exibir a variável tentativas né, no caso lá ela é zero, conforme você vai tentando vai aumentando, vou colocar as posições aqui que eu já achei ali, vamos colocar também os acertos, o tamanho da fonte e tudo vai ser igual né, agora aqui embaixo no display, a gente vai chamar a função textos, ok, vamos fazer um teste aí, está aí os zeros, acertos, belezinha, estou acertando tudo aí, aí é a tentativa, percebeu que já está no 9 ali né, eu estou cortando o vídeo aqui, eu errei bastante, belezinha, jóia, está aí os dois displays, se eu resetar, era para voltar tudo né, então a gente vai fazer isso depois, vamos criar aqui mais uma variável de tipo imagem né, e fundo, e ganhou, e achou, e de imagem, vou colar aqui o endereço delas também, vou criar mais uma variável que é chamada timage, vai ser o tempo que a imagem vai ser exibida, vou colocar aqui dentro do display, vou colar logo, se for um, o nosso timage for igual a zero, ele vai contar até 50 ali, se for dois, ele vai contar até 400, se for três, até 180, é o tempo de cada imagem que eu quero que apareça, aqui embaixo eu vou ter que arrumar isso né, e caso, nosso timage for maior que zero, a gente vai fazer ele contar, então, esse timage, menos menos, ele vai ficar voltando até dar zero, e parar tudo, vamos estar exibindo a imagem, achou né, tamanho da tela, 504, embaixo, se o timage for igual a zero, a gente passa o, o imgmodo para zero também, já fez o que tinha que fazer né, aqui em cima, a gente vai começar, a chamar as coisas, se caso você acertou o par da carta, eu vou pedir, para exibir a imagem de ganhou né, imgmodo igual a 1, aqui em cima, na declaração, eu copiei, eu coloquei duas vezes o ifundo né, se eu remover o primeiro ali, belezinha, vamos fazer um teste, joia joia, a imagem que aparece, o pessoal pode escolher o que quiser, a imagem que quiser, a animação que quiser, aqui é só um exemplo né, de como fazer, deixa eu ver se eu acerto mais umas, belezinha, também não precisa ser, eu guio, pode ser qualquer outro tipo de cards né, até baralho mesmo, fiz um exemplo mais moderno, é só substituir a foto lá, é isso aí, belezinha, agora vamos continuar aqui, se caso a pessoa venceu, vamos chamar o imgmodo 2, e uma variável fade, ela vai passar a ser 0, vou criar ela lá em cima ainda, depois eu vou explicar o que ela faz, aqui, quando resetar, o número de tentativas, vai voltar a ser 0 né, o número de acertos, também volta a ser 0, e os pontos, também volta a ser 0, só vai ficar os recordes, aqui eu vou criar a variável fade, e vamos testar aí, ó, aqui a gente tem um erro né, se você clicar rapidinho, dá um bugzinho no nosso sistema, eu preciso bloquear, o nosso, clique do mouse, quando ele estiver girando, por isso que eu criei a variável giro, se ela for falsa, e se o t imagem for igual a 0, a gente pode girar, a gente pode clicar, caso não, não vai acontecer nada, belezinha, agora não acontece nada, se eu ficar clicando, ok, a gente tem que pensar em tudo aí, vou colar o resto das imagens, se é uma imagem e ganhou, e aqui em cima no texto, vou colocar para exibir os pontos, né, na cor branca, escolher o tamanho aí, 50, aqui a gente vai ter que escolher, como é que é a forma que o texto vai se, se movimentar, vou colocar aqui, text, aling, write, e vou colar o resto do código aqui, aqui o imgmoto, quando ele for igual a 2, e o score for maior que 0, vai exibir o score, se ele for menor ou igual a 0, a gente vai exibir o 0 direto, para não dar números negativos, se for 3, vai exibir o high score, se for 0, vai exibir o high score, em uma posição diferente, dentro do quadradinho, se for 0, a gente vai pôr o texto grande, se for 3, a gente vai pôr o texto pequenininho, que é o hi, ok, isso aí o pessoal vai ver, quando eu executar, aqui embaixo eu vou colocar, a parte que exibe a vitória, quando você ganhar, essa variável fade, ela vai ficar escurecendo, uma caixa que eu vou fazer, enquanto ela for menor que 255, ela vai estar ganhando, então fade mais ou igual a 2, a gente vai fazer um retângulo, um quadrado do tamanho da tela, 0, 0, tamanho da tela, e a altura da tela, ele vai cobrir toda, a screen, vamos colocar um texto, sobre esse retângulo, vai fazer uma espécie de uma animação, vamos alinhar ele pelo left, tamanho de 200, vai ser um texto bem grandão, na cor branca, se o imod for 2, a pessoa ganhou, a gente vai exibir, e o win, se for 3, que está começando o jogo, vamos exibir, e o guio, aqui embaixo, no conferir, a gente vai estar exibindo os pontos, vai ser os pontos, eles vão estar recebendo os acertos, quando a pessoa acertar, vezes 10, menos o número de tentativas, quanto mais tentativas você fizer, menos pontos você vai fazer, vamos fazer o score, se ele for maior que o high score, o high score vai ser o próprio score, ou seja, você passou o recorde, se bateu o recorde, vamos testar, já é a joia, essa é a nossa animação, foi bem rápido, o high score aqui, 800, deixa eu pular aqui as tentativas, que eu quero, eu quero mostrar o, e o win também, está aqui o high score, belezinha, o retângulo aí, aí mostra a imagem depois, e aqui os nossos pontos, o high score continua ali, aqui a gente tem o número de tentativas, o número de acertos, belezinha, se eu resetar, zera tudo, ok, bom, agora vamos colocar som, no nosso, vamos colocar som no nosso joguinho, né, é a mesma forma que a gente faz com o Arduino, a gente vai adicionar uma biblioteca, a gente vem aqui em libraries, e vamos escrever sound, vai aparecer várias opções aqui, eu escolhi esse sound aqui, a gente clica nele, e clica aqui embaixo, em install, meu não está marcando, porque eu já instalei, mas é bem simples, você instala e põe em avançar, ok, tem que fazer isso, para poder pôr som, a gente importa, assim importe, processing.sound, que é o nome da biblioteca, ponto, asterisco, e é isso aí, está adicionado, bom, agora eu vou criar uma variável para controle, vou chamá-la de som, aqui embaixo eu vou adicionar, os sons, sound feeling, vou chamar de, s ganhou, s virar, s achou, e s game, coloquei o s de som, né, na frente, aqui a gente tem que criar os objetos, né, s game, igual a new sound, file, a gente coloca o tiz, e o endereço, onde está o nosso som, na passagem, som, barra game, ponto, wave, vou colar os demais sons aqui, só fazer igual, aqui, antes do reset, vou colocar aqui, a chamada para o som game, né, que é a introdução, s game, ponto, play, tem todas as funções, aqui, que tem na biblioteca, a gente vai escolher o play, bacaninha, né, bem simples, agora eu vou remover, porque não é aqui, aqui embaixo, a gente vai colocar todos os sons, as chamadas, né, aqui no display, eu vou colocar, aqui embaixo, eu vou colocar, se o som for igual a 1, ele vai chamar o som, achou, ponto, play, se for maior que 2, vai ser o som que ganhou, né, s ganhou, ponto, play, e depois que ele chamar o som, ele vai passar a variável som para 0, isso é para ele chamar uma vez só, senão ele vai ficar chamando toda hora, o som, né, vai ficar uma bagunça, agora aqui em cima, no conferir, quando você achar a carta, vai chamar o som da carta, né, som 1, e quando vencer, vai chamar o som 2, quando der o win, né, aqui embaixo, no reset, a gente vai estar parando todos os sons, para começar o jogo de novo, songgame.stop, e som ganhou, ponto, stop também, ok, aqui em cima, no vencer, também, a gente vai ter que parar o som, do game, né, sgame.stop, e para finalizar aqui, quando apertar o reset, a gente vai começar o jogo de novo, a gente vai chamar o som do game de novo, sgame.play, quando eu virar a carta, eu vou chamar o som de virar a carta aqui, né, eu vou colocar aqui, quando a carta estiver virada, né, no desvira, se o nosso card, estiver de frente, a gente chama o som de virar a carta, svirar.play, vamos fazer um teste agora, e a gente finaliza o nosso jogo. o som de virar a carta, o som de virar a carta, e a gente vai ter que pagar, ainda assim, mas... show, e asisas que ela vai ter que pagar, queira! deve ter de fora, Ah! 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 Tchau, tchau. Aqui os pontos, número de tentativas, o high score, receta a volta toda, começa o jogo de novo. É isso aí galera, espero que o pessoal tenha gostado aí, entendido, fazendo também, que é bem facinho, né? E até a próxima aí, quem gostou dá um like. Valeu! E até a próxima.